Vem aí um novo orçamento secreto, ou emenda de relator, como vocês preferirem falar. Pessoal, o Supremo Tribunal Federal deve votar ainda no mês de dezembro a constitucionalidade sobre as emendas de relator, que está sob a relatoria da ministra Rosa Weber. As mesmas diretoras, tanto da Câmara quanto do Senado, já prepararam um novo projeto com mudança nos critérios de distribuição das verbas previstas no orçamento secreto. Acompanhe aqui comigo. Número 1, estabelece percentuais específicos para a cúpula da Câmara e para a cúpula do Senado. Número 2, reserva parte das emendas para o presidente e para o relator da comissão mista de orçamento. Número 3, reserva o restante das emendas a serem dividas de acordo com o tamanho das bancadas dos partidos. E é claro que isso favorece os dois maiores partidos em representação no Legislativo, o PL do presidente Jair Bolsonaro e o PT do futuro presidente Lula. E o que você achou das mudanças propostas deste novo projeto em relação ao orçamento secreto? Deixe a opinião aqui nos comentários. E, é claro, siga o Ranks Políticos.